Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso Nós estamos a ver, estamos a assistir, um certo alarídeo Estamos a assistir, estamos a acompanhar, com bastante preocupação Um certo alarídeo em razão das últimas declarações Proferida pelo doutor Abel Xivucovoco Sobre, que confidenciou, de resto, que tem um intercâmbio De relacionamento permanente, regular Com o seu grande amigo, então agora Presidente da República João Manuel Gonçalves Lourenço Ok, então vamos lá perceber o que é que está por detrás disso O que é que se passa, se é um ato natural, se é normal, não é normal Como é que nós, enquanto fazedor de opinião, encaramos o assunto Olha Permitam-me começar pelo cogitado Por analisar este tema Da seguinte forma O que é que se quer, afinal Para este país O que é que nós queremos para este país O avanço, o recuo, o retrocesso, o progresso, o desenvolvimento A rincha, o revanchismo, a inimizado As hostilidades, as crispações O que é que nós queremos para este país Por que Angola não avança até hoje Por que o país não dá passos significativos, substanciais Para o alavanque do progresso sustentável da nação Que sabe porque a nossa mentalidade Ainda precisa ser reformatada Que sabe porque devemos mudar todos de postura Todos da forma de conceber os fenômenos políticos Da forma de como nós analisamos os fatos políticos E como queremos lidar com eles Há quem diga E parece que isso é muito recorrente E aqui permitam-me sublinhar Parece ser um discurso muito recorrente E parece que essa é a mensagem que se passa Sobretudo a nível dos partidos da oposição De que o mal O mal deste país O mal dos males deste país É o empelar É isso que tem-se passado recorrentemente Quer dizer Passa-se uma mensagem Para o povo De base O povo leigo e razão da matéria O povo pacato De que o mal deste país É o empelar Por isso aqui Nós temos essa obrigação No âmbito do nosso dever E do nosso direito Do exercício da cidadania De trazer a nossa opinião Para tentar aqui Fazer o check-in balance E tentarmos trazer uma outra percepção Sobre os assuntos Sobre os fenômenos políticos Vigente à luz Da nossa praça político nacional Repara Se eu vou que faz uma afirmação Que arrepiou Arrepiou Modesta parte A sociedade Ponto de vista do corpo geral Arrepiou Sobretudo a sociedade política Opositora A sociedade política Opositora Sentiu-se Beliscada Modesta parte Com o discurso Do mais Veio Label Chivuco A questão retórica Que se coloca é Por que felo Nesses termos Será que É pelo facto De que Tem interesse Em ver legalizado O seu projeto político Para já servir Angola Que de forma Atrair A atenção Do presidente Da república Para que Para que Haja Ou reaja Com alguma Benevolência Nos termos Do Da legalização Do seu projeto Político Ou porque Chivuco Voco entende Que nós Não podemos É Olhar Os nossos Adversários Políticos Como inimigo E podemos No âmbito Da cortesia Do fair play Político Conviver No respeito A diferença Na urbanidade Na irmandade No patriotismo E no espírito Da angolanidade O que Que de concreto Queria nos fazer Passar Com esta mensagem Que ficou omissa Modesta parte Porque não foi esgrimida No fundo A questão Para que Pudéssemos Perceber O que Que queria O mais velho Chivuco Voco Transmitir A sociedade Mas querem saber Qual é a minha opinião Pessoal Eu acho Que Chivuco Voco Seja qual for A sua intenção Real Seja qual for A sua intenção Real Chivuco Voco Tem razão Eu acho Que Chivuco Voco Tem razão Por que Digo isso Digo que Chivuco Voco Tem razão Independentemente Da sua intenção Real Porque Esse deve ser O espírito Esse deve ser O apanágio Essa deve ser A atitude Dos políticos Opositores A nível Da nossa Praça Político Nacional Os políticos Não podem Viver E conviver Como se De eternos Inimigos Fossem Porque Quando assim Ocorre Penaliza-se O crescimento O desenvolvimento O progresso Sustentável Do país Por que Porque vai-se Declarar Uma rincha É Frenética Entre as partes E cada um Puxando a brasa A sua sardinha Enquanto isso Ocorrer Na luta Dos elefantes Como diz A velha máxima O capim É que sofre Então Eu quero Primeiro Dizer que Se de facto A intenção Real Do mais velho Chivuco Voco É transmitir A sociedade Um espírito De unicidade Nacional De convivência Harmoniosa No respeito A diferença Mesmo na diversidade Então é positivo Ali eu estou com ele Ali eu particularmente Estou com ele Mas se Esta declaração De vontade Só foi expressa Em razão do interesse Político De ver legalizar Ou de influenciar Fazer os lobbies Para que se influencie Vá lá A promoção Da legalização Do seu projeto Político Então Ali Ali eu acho Ser muito mal Porque De fato Não é um bom indicador Não é Não é Um bom indicador Acorda cedo Põe o pé Na estrada Deixa o filho em casa Com uma vontade De voltar pra casa Quando chega a praça